Anticoncepcional não trata acne! Nesse vídeo eu vou te provar que essa mentira, ó, já é velha. E graças a Deus, muitas mulheres, assim como eu, vêm acordando pra essa nova realidade de que ele, na verdade, não trata absolutamente nada. Vem comigo que eu vou te explicar. E aí, borboletinhas maravilhosas! Sua aqui, como estão vocês? Mais um vídeo muito importante. No último vídeo eu falei sobre a questão da acne hormonal, expliquei pra vocês que, na verdade, toda acne é hormonal. Se você ainda não assistiu esse vídeo, sugiro que você pause esse aqui, clique no card aqui em cima, assista o vídeo de como a acne hormonal acontece e depois assista esse vídeo onde eu tô te explicando que o anticoncepcional, na verdade, não trata acne coisíssima nenhuma. Mas antes, eu quero te perguntar, você toma anticoncepcional pra tratar a acne ou pra tratar alguma outra doença, como endometriose e SOP, por exemplo? Ou você já parou, assim como eu, se despertou pra essa realidade? Quero que você deixe aqui nos comentários. E que, no final do vídeo, você me conte quais são as informações que você captou. E se você ainda toma, se você vai decidir parar o anticoncepcional depois de assistir, esse vídeo também de ver as provas que eu vou te mostrar. Eu fiz tratamento com anticoncepcional durante longos 10 anos e, por isso, eu quero te convidar a ficar até o final, porque eu vou te contar o que isso trouxe de malefício pra minha vida. Pois é, algo muito sério aconteceu comigo. Depois eu te explicar como o anticoncepcional acontece, eu vou te explicar o que aconteceu comigo pra você entender que tem do tal relação. E falando em final, eu quero que você deixe o seu like aqui no vídeo realmente só no final, só se eu te ajudar, se eu te trouxer essa informação. E já agradeço, claro, as borboletinhas que já são da casa, as meninas que já me acompanham há muito tempo, que já chegam deixando o like logo no começo do vídeo. E olha aqui embaixo, se você ainda não tá inscrita no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, que o próximo vídeo é sobre quais são os tratamentos pra acne hormonal que existem hoje no mercado, sem ser o anticoncepcional. Então é assim, eu não trago só falando que não trata. Eu trago também um vídeo explicando pra você como você pode tratar a sua acne. Então se você não tiver com o sininho ativado, você não vai saber o dia que eu vou postar esse vídeo. E claro, também aqui nas descrições tem as minhas outras redes sociais, onde eu levo informações também, receitas todos os dias. Bora lá, sei que muita gente já falou pra você assim, acne hormonal se trata com anticoncepcional, acne da mulher adulta tem que ser tratada com anticoncepcional. Ou até mesmo você chega no dermatologista, no ginecologista e fala assim, doutor, pelo amor de Deus, olha a minha pele como está cheia de espinhas. Aí ele olha pra você e fala assim, bom minha filha, vamos ter que tomar um anticoncepcional aí pra tratar essas espinhas, porque só o anticoncepcional que vai te ajudar. Eu tenho vontade de sair correndo quando eu chego num consultório e um médico fala isso pra mim. Principalmente depois de tudo o que eu entendi e estudei sobre o anticoncepcional. Porque a verdade é uma só, o anticoncepcional ele não trata só a acne, ele não trata nenhum outro problema. O anticoncepcional ele foi criado lá na década dos anos 60 pra evitar a gravidez. O próprio nome já diz, anticoncepcional. Então ele impede a concepção. Então como que ele vai agir no nosso organismo? Simplesmente na anovulação. O que que é anovulação? Ele impede que nós mulheres possamos ovular. Então o que que a gente entende por não ovular? A nossa ovulação, ela acontece por uma descarga hormonal. Nós mulheres temos basicamente, resumidamente, dois ciclos hormonais, né? Que é ali logo a fase em que a gente menstrua, até chegar na nossa ovulação. Que é onde está mais presencialmente, mais fortemente o hormônio do estrógeno. E depois na fase em que nós ovulamos até a nossa pré-menstruação, temos um maior trabalho do nosso hormônio progesterona. Então naturalmente nós temos produções de diversos hormônios. Esses dois são os principais. Mas nós também temos, por exemplo, testosterona, que é um hormônio masculino, que nós temos numa menor quantidade pra modulação dos nossos hormônios, pra bom funcionamento do nosso organismo como um todo. E o que que o anticoncepcional ele vai fazer? Ele vai parar a nossa produção natural de alguns hormônios, principalmente esses que eu citei pra vocês. Su, mas como que ele faz isso? Como que uma pílulazinha dessa para os meus hormônios de trabalhar? Simplesmente porque essa pílulazinha que você ingere tem hormônios sintéticos. Quando você pega a caixa do anticoncepcional, vem sempre ali o hormônio que ele contém. Então ali, o hormônio parecido com a progesterona, o hormônio parecido com o estrógeno, né? Normalmente vem ali progesterona, estrogênio, vem escrito o hormônio que compõe aquele anticoncepcional. Porém, não é um hormônio comum, gente. É um hormônio sintético. Então vamos lá, vamos pensar no nosso organismo como que ele funciona. Ele funciona como uma engrenagem perfeita. Então ele tá ali funcionando todos os dias. Aí os hormônios, vamos colocar aí, que é a lubrificação pra essa engrenagem trabalhar perfeitamente. Então aí entra o hormônio sintético. E ao invés de ser um óleo que tá lubrificando essa engrenagem, vem uma água. Você acha mesmo que a engrenagem vai trabalhar perfeitamente, sem dar nenhuma pane no sistema, trocando o óleo pela água, sendo que são veículos diferentes? Pois é. Aí a engrenagem vai começar a dar problema. A engrenagem vai passar a demonstrar os malefícios que essa troca, principalmente a longo prazo, traz pro nosso organismo. E melhor do que ouvir isso da minha boca, eu quero que vocês fiquem agora com o vídeo, numa participação do DocCast, da doutora Luciana Deisser, que é uma ginecologista. Olha só. Eu sou uma ginecologista que eu não prescrevo pílula anticoncepcional. Eu falo que método anticoncepcional não pode ser imposto. Então jamais eu vou falar pra paciente, se ela sentar na minha frente, e eu expor pra ela, que o meu papel é expor os malefícios. E ela vai decidir o que é melhor pra ela, né? Então se ela sentar na minha frente, mesmo diante de tudo isso, ela virar pra mim e falar assim, doutora, não adianta, eu quero uma pílula anticoncepcional. Nesses casos eu vou prescrever uma pílula anticoncepcional. Ela é um hormônio sintético pra bloquear a nossa ovulação, que é a função contraceptiva dela, pra mulher não ovular. Então ela bloqueia os nossos hormônios. Então é como se a menina entrasse numa menopausa química. Toda mulher que usa, você pode relatar, né? Que vai ter queda da libido. Alteração de absorção de vitaminas a nível intestinal. E outra falsa impressão que a pílula traz, que eu sempre falo no meu Instagram que todo mundo, ah, eu não acredito que quem toma pílula não menstrua. Não menstrua. Eu, 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 na, porque na síndrome de ovário policístico a gente tem uma irregularidade menstrual, que é, né? Você faz ciclos anovolatórios e você tem uma irregularidade menstrual. Quando você usa a pílula, você usa aqueles 21 dias, faz a pausa e sangra, né? Volta, sangra, volta, sangra. Você tem a impressão de que o seu ciclo tá regular. Não, eu tô menstruando regularmente. E eu não tô. Eu só tô sangrando por privação hormonal, porque eu parei a pílula. Então vocês entenderam que tá tudo errado? Aham. Eu não tô tratando nada, eu não tô regularizando o meu ciclo menstrual e eu não tô tratando como eu deveria a minha acne, a minha pele oleosa, que a base é a resistência insulina. Pois é, vocês ouviram bem. Nós entramos em uma menopausa química. E o que essa menopausa precoce faz com o nosso organismo são diversos problemas e diversas questões. Aí você deve estar se perguntando, Su, mas por que que então, enquanto eu tomo anticoncepcional, eu fico sem acne no rosto? A minha pele fica boa, meu cabelo fica bom, etc, etc. Seguinte, a coisa que na verdade você tem que pensar é o pior. Que qual que é o pior? Quando você para o anticoncepcional, aí você tem um boom de espinhas que às vezes dura anos pra você conseguir trabalhar. Por que que eu te digo que você tem que pensar no malefício? Porque você não vai tomar anticoncepcional até morrer. Ou até o anticoncepcional, que pode causar aí alguns probleminhas que pode adiantar isso, né? Quando você toma a pílula anticoncepcional, justamente os nossos hormônios param de trabalhar. Então essa flutuação hormonal, como eu disse no vídeo anterior, depois você assiste lá que eu vou deixar o card aqui em cima novamente, nós somos feitos de hormônio. Então nossa alimentação tem influência, nosso emocional tem influência. Nossos próprios hormônios, a produção natural dos nossos próprios hormônios tem influência. Quando você toma um anticoncepcional e alguns hormônios param de funcionar, o nosso corpo fica calado. Então ele não tá demonstrando, ele não tá contando pra gente as coisas que estão de errado. É por isso que a gente fica sem libido, por isso que a gente fica sem vontade. Você pode até negar isso, eu tenho uma libido boa, eu tenho vontade de viver. Só que quando você para de tomar um anticoncepcional, você pode conversar com mulheres que tomaram por muitos anos e depois pararam o anticoncepcional e perguntar como que era a vida antes e agora que não toma mais. Mas garanto pra você, é uma vida totalmente diferente. E aí assim, quando a gente não tá tomando anticoncepcional, é que a gente realmente consegue descobrir o que causa a nossa acne. O que é descobrir o que causa a nossa acne? É realmente tratar a raiz do problema. Por que isso é tão importante? A nossa acne, a acne é uma doença que não tem cura e é uma doença multifatorial. Justamente por ela não ter cura e ser multifatorial, é que a gente tem que pesquisar os diversos fatores que estão influenciando pra que ela aconteça, pra que ela esteja aí na sua pele. Se você fica calando o seu corpo tomando uma pílulazinha que não tá tratando nada, só tá calando pra depois voltar tudo mil vezes pior, você só está adiando o seu sofrimento. Você só está adiando e ainda piorando o seu quadro de acne. Porque assim, quando a gente para, a acne volta pior. Se você tinha 3 antes de tomar anticoncepcional lá na sua adolescência, quando você parar, você vai ter 20. E eu digo isso por experiência própria. E também pela experiência de tantas mulheres que fazem o meu curso, o método PLS, que é o método de tratamento orgânico pra acne. Onde a gente faz, inclusive, a modulação natural dos nossos hormônios. Então a parada do anticoncepcional de uma forma correta pra não ter um surto de acne. E estão, assim como eu, gente. Eu tô de protetor com cor, um tiquinho de nada. A minha pele tá lisa, eu tô sem nenhuma espinha no rosto. Você pode ver nas minhas outras redes sociais que eu apareço de cara lavada todo santo dia. Então eu descobri a causa raiz da minha acne, eu tratei a causa raiz da minha acne. Então chegando aqui no ponto da minha opinião, gente, eu sou contra o anticoncepcional. Eu não tô aqui pra demonizar o anticoncepcional. Eu vou deixar vocês aqui com alguns prints também, enquanto eu vou contando basicamente a minha história, de um médico, o Dr. Felipe Duarte, que também fala bastante sobre o anticoncepcional, de que ele não trata realmente nada. Eu tomei durante 10 anos porque eu tive um diagnóstico errado de síndrome dos ovários policísticos. Por que que um diagnóstico errado? Porque eu não tenho. Eu fiz novos exames depois de alguns anos. Só que depois de 10 anos. E ao final desses 10 anos, por que que eu parei de tomar anticoncepcional? Porque eu tive uma convulsão. E essa convulsão foi causada, sim, pelo anticoncepcional. Foi um coágulo que passou pela minha cabeça, então eu não posso mais tomar anticoncepcional. Então há muitos anos, desde 2018, na verdade, que eu não tomo mais, a última vez que eu tomei foi os 7 meses do Rakuten. Antes disso, eu já tinha parado. Eu tomei, sob avaliação médico e acompanhamento médico, o anticoncepcional durante os 7 meses do Rakuten. Em seguida, eu já parei, porque eu não posso realmente fazer uso desse medicamento. Porque o risco que ele traz para a minha saúde é gigante. O risco que ele traz para a nossa saúde é gigante. Basta você ler a bula. E isso tudo que eu tô falando pra vocês, baseado, claro, na minha experiência, é também baseado em tudo que eu estudo, gente. Desde quando eu comecei a estudar tudo isso, quando eu parei o anticoncepcional a primeira vez, eu tive uma liberdade grandiosa. Que nada no mundo vai pagar essa liberdade. De eu conhecer o meu corpo, de eu conhecer o meu ciclo menstrual, de eu entender a causa raiz da minha acne, e tratar ela de uma forma correta. De eu não ter medo de, de repente, estar tomando o anticoncepcional a vida toda. E uma hora que eu querer engravidar, eu parar, e sofrer ali com a acne, e talvez nem conseguir tratar a tempo, se eu já logo engravidar. Então, são coisas que a gente coloca na balança. É óbvio que eu tô trazendo esse vídeo pra você a título de informação. Mas se você se sentir bem tomando o anticoncepcional, tá tudo bem. Se você tá aí por indicação médica, porque você tem endometriose, tudo bem. Eu só tô trazendo a título de informação, inclusive mostrando alguns médicos aqui pra você, pra que você também se informe de outros tipos de tratamentos que você tem, seja qualquer que for o problema que você tenha hoje. Eu encontrei uma forma de tratamento pra minha pele. Eu encontrei uma forma de tratamento, inclusive, pra uma doença que me trataram que eu nem tinha. Que é a SOP. Então, para um pouco e reflete. Se você tá bem agora, se você não quer sofrer depois, ou se você prefere realmente lidar com a acne depois, e continuar tomando o anticoncepcional agora. A vida é feita de escolhas. Eu escolhi não tomar. Eu fico muito feliz com cada mulher que chega até mim, nas redes sociais, e diz que se libertou, e que tá feliz em não tomar o anticoncepcional. E que também encontra essas informações, em todas essas pessoas que eu tô passando pra vocês. E que, inclusive, eu vou deixar aqui, tá? Na descrição, o link de cada um desses Instagrams, desses vídeos que eu assisti, pra que vocês também se informem mais. Ok se você prefere tomar, e ok também se você quer parar de tomar. E se você quer parar de tomar o anticoncepcional, também já tem um vídeo aqui no canal, sobre o ciclo das sementes, que vai te ajudar bastante. Mas, no próximo vídeo, é por isso que é muito importante você estar inscrito aqui neste canal. Eu vou te explicar sobre quais são os tratamentos de modulação hormonal natural que a gente tem disponível hoje. O que a gente pode fazer pra manter os nossos hormônios femininos equilibrados, não sofrer com a acne, não sofrer com nenhum outro tipo de problema, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, muito obrigada por estar aqui. E até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho